Onde já estou passando de ser meu prédio Prevorando seu dedo, pelos seus amores Não me satisfaz Cansei de ser seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso vai me decidir O meu filho não me importar Você vai gostar de ser meu prédio Eu vou avaliçar Você me pede na carta que eu desapareça E que eu nunca mais sinto Pra se despeguiçar Posso fazer o lugar de aprender seu pedido Mas esquecer a parte que é ter um infinito Ainda não me tem jovem de saudade E que eu nunca mais sinto Eu vou morrer Mas que vai ser Essa dor que me bate E pra ter esse amor Ou me mata Como se morrer Eu vou avaliçar Eu vou avaliçar Eu vou avaliçar Eu sou do meu Brasil Eu vou avaliçar Enfim, eu não vou, esse pato novo, a do lado de um rato de um povo Enfim, eu não vou, mas eu não vou, o cabelo da vó morar Com esse recrante, a vida não vou, o meu senhor ajudou Enfim, eu não vou, o que estava com medo, também foi na hora Enfim, eu não vou, o que estava com medo, também foi na hora Enfim, eu não vou, o cabelo da vó morar Com esse recrante, a vida não vai, o que estava com medo, também foi na hora Eu não vou, o cabelo da vó morar Vou, o cabelo da vó morar Oh, 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 oh E aí